Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, chegamos agora a mais um dia da nossa novena, agora o sexto dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado a você que está perseverando. Muito obrigado a todos aqueles que já colocaram no comentário que estão rezando pelo Padre Daniel. Esta é uma novena que é pelas vocações. Então, para aqueles que rezam pela minha vocação, muito obrigado. Escolha um padre, escolha um bispo ou escolha até um seminarista e ofereça esta novena a estas pessoas. Agora, queremos iniciar mais um dia da novena apresentando a Deus a nossa oração inicial. Ó São João Maria Vianney, cujo grande e frequentemente único conforto neste mundo miserável foi a presença real de Jesus no Sacrário. Vossa grande alegria não era a distribuir a comunhão aos peregrinos que vos visitavam? Vós afastáveis da Santa Missa as almas que recusavam a corrigir-se, mas às almas de boa vontade abri-eis de par em par as portas do festim eucarístico. Ó grande Santo, que em cada dia na Santa Missa comungastes com a dor de um serafim, concedem-me um pouco do vosso fervor, com a graça de ter a alma limpa de qualquer pecado mortal. Obtende-me o desejo sincero de aproveitar da comunhão desta visita divina que embalsamava vosso coração. Oração Ó Santo Curadar-se, tenho confiança em vossa intercessão. Intercedei especialmente por mim durante esta novena. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus a sua intenção para esta novena. Neste sexto dia da novena, o padre vai continuar abrindo o meu coração de padre. Muitas pessoas me perguntam, padre, é possível, é possível viver sem se casar? Vou ser muito honesto, na verdade as pessoas querem perguntar assim, padre, será que é possível um homem viver sem relação íntima com uma mulher? É possível isso para o resto da vida? Eu tenho um avô agora que está no céu, um homem muito santo. E eu me recordo quando eu dizia que ia para o seminário, ele teve uma rejeição muito grande. E ele não conseguia partilhar, ele não conseguia abrir o coração. E um dia o meu avô, na sua simplicidade, o seu Horácio, de Cabo Verde, do sul de Minas, quando eu morava em Campinas, ele disse assim, meu neto, eu não aceito por um motivo. Eu não quero que você seja, perdão da palavra, que você seja castrado. Eu falei, avô, o que está acontecendo, avô? Conversa maluca que é essa, conversa estranha que é essa. É, porque para ser padre, precisa fazer isso. E eu falei, avô do céu, não me contaram, avô. Se contar, eu não tinha ido para o seminário. Ou se contar, eu volto para casa. É isso? E ele falou, avô, eu acho que é. Eu falei, avô, fica tranquilo, não tem nada disso não, avô. E o meu avô está lá no céu hoje, dando risada e falando, ei, meu neto, não sei onde que eu pus isso na minha cabeça. Então, é... Padre Contas, eu queria que vocês estivessem aqui nos bastidores para ver a Lumière e a Aurora dando risada agora. Então, é assim, muitas pessoas não entendem porque elas não estudaram, ou não sabem como que é a vida de um padre. Existem três formas para viver a continência. Esse é o meu pensamento. Três passos para viver a continência. E aqui, quem é namorado deve viver a continência, deve viver o celibato, castidade. Não é para ter relação sexual no namoro. Aqui, quem... Quem, por acaso, tem alguns casais que, por escolha dos dois, ou por um problema de saúde de um, também não pode ter relação íntima. Como suportar isso? Como viver sem esse contato físico entre o homem e a mulher? Três passos, três razões para isso. Primeira delas, quem tem um porquê supera qualquer como. Você precisa ter uma razão para isso. Você precisa ter uma motivação. Se a sua motivação for apenas um bem-estar físico, for apenas se sentir feliz, você não aguenta. Você precisa ter uma motivação. Quem tem um porquê supera qualquer como. Qual que é a minha motivação? É o próprio Cristo. Segunda motivação. O órgão mais difícil do homem controlar, e agora falando em relação ao homem, é como se fosse um órgão genital mesmo. Do homem é o cérebro. É o cérebro. A castidade do homem não começa, ela não é mantida em controlar um órgão genital, uma parte íntima do homem. Não, está no cérebro. Está no cérebro. Se uma pessoa fica pensando, fica vendo, fica imaginando, de repente ele quer começar a fazer. Então você precisa mudar a sua mentalidade, a sua maneira de olhar as coisas. Um homem precisa aprender, um seminarista, um padre, olhar as mulheres, não como um ser que vai dar prazer. Precisa olhar como uma filha de Deus. Uma filha de Deus, está no cérebro. Uma vez eu disse pra um seminarista, ele disse, padre, perdão da palavra, não posso olhar pernas de mulheres, porque eu já começo a ficar com vontade de fazer coisas. Disse, meu filho, vamos usar a cabeça. Mão, braço, barriga e perna, é pele do mesmo jeito. Não muda nada. Se você tocar na perna de uma pessoa, no braço e na mão de uma pessoa, está tocando a mesma coisa. Mas é pelezinha, é a cor, é do mesmo jeito. É? É. Não precisa trocar pra saber não, meu filho. É a mesma coisa. Padre, mas por que tem tanto desejo? Porque está no seu cérebro, que está viciado. É preciso mudar o cérebro. E agora, terceiro, a castidade, a continência, é a virtude do monge. Ah, se eu não sou monge, eu não consigo? Não, consegue. Mas você precisa ter uma vida regrada. horário pra acordar, horário pra se alimentar, horário pra dormir, precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida regrada. Quem tem uma vida toda desorganizada, não vai conseguir. E agora, guarde o que eu vou dizer, quem controla a boca, quem controla a comida, também controlar, controlará, irá controlar a castidade, a sexualidade. Por quê? Porque o ser humano, ele tem um desejo de prazer, e os dois prazeres primários, e o que o ser humano mais quer, é o prazer da carne, e da alimentação. Começa a fazer penitência, comece a comer menos, comece a comer o que é necessário, e você verá, que você conseguirá, viver, esse chamado de Deus. Por fim, não sei se é ainda um quarto passo, mas eu lembro de uma frase, de um grande santo da igreja, São Felipe Neri. São Felipe Neri dizia assim, a castidade, é a virtude dos covardes. E eu achava muito estranho, virtude dos covardes, eu não sou covarde, e ele dizia, é a virtude daqueles que não enfrentam. Nós somos frágeis, precisamos ser cautelosos, atentos. Se você brigar com o leão, você vai ser mordido. Então, seja covarde, não enfrente. Reze pela minha castidade, reze pela minha fidelidade como padre, porque sem fidelidade, não tem santidade. Sem fidelidade, não tem santidade. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos os padres, por intercessão de São João Maria Viané, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não posso caminhar com minhas próprias forças, contigo. Contigo é bem melhor, contigo pouco é muito, sem ti o tudo é nada, minha vida é teu mandar. O teu caminho é o meu. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não posso caminhar com minhas próprias forças, Contigo é bem melhor, contigo pouco é muito, sem ti o tudo é nada, minha vida é teu mandar. O teu caminho é o meu. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Se Deus não for comigo, não irei jamais.